Dezembro de 1995, pela primeira vez, seis grandes amigos se encontram e dividem a mesma emoção. Eles fazem da amizade a força do seu canto. Para mim, é a gente poder olhar um nos olhos do outro e saber que nenhum está fazendo mal ao outro. É o respeito do ser humano, respeito um pelo outro, de não ter falsidade, estar aqui com medo, na mesma mesa. Para mim, isso é amizade. E amigo, para mim, tem que ser sincero, porque eu sou uma pessoa muito sincera. E quando eu gosto de verdade, não importa onde estiver, o amigo está no coração, para que dele vier. Não importa o momento, o lugar, a hora, acho que amigo é por aí. Maranhinha, linda, como eu sem querer, é triste a saudade longe de você. Enquim, não importa o momento, é triste a saudade longe de você. Salve. Ae. Pai, eu achei que estou fazendo o juiz. O juiz está para roubar não. É mala de barra? O juiz está para roubar não. É culpado desse cara aí. A hora que a gente ganha o jogo, pegou o pé numa bola. Quando eu pensei que é galã, hein? É a lenvinha. Ninguém acha que eu pego ela e, olha, shibum. Abertura 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 Lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não te agradar Aprendi a visão Eu a morte sem chorar A morte e o destino tudo A morte e o destino tudo Estava fora de lugar Eu venho lá do sertão Na boiada já fui bom Mais de um dia me voltei Não por um motivo meu Ou de quem sou me confesse Que qualquer querer tivesse Porém por necessidade O dono de uma boiada Com chuva que eu morrer A boiada já fui bom Mais de um dia me voltei Não por um motivo meu Onde quem sou me confesse Que qualquer querer tivesse Porém por necessidade O dono de uma boiada O juba que eu morrer Boiada Boiadeiro muito tempo Passo firme e braço forte Muito gado, muita gente Pela vida segurei Seguia como um sonho E o boiadeiro era o rei Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E os sonhos que fui sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que um dia for ver Então não pude seguir Paulente, lugar tenente O dono de gado e gente Porque o gado a gente mata Anjos ferem, correm, mata Mas com gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não tanto pra enganar Vou pegar minha mirola Vou deixar você do lado Vou cantar no outro lugar Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui bem Não vou viver por ninguém Que junto todo me converse Que quiser, que eu que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Na boiada já fui boi Mas por que eu me mudei Não foi um motivo Pelo que quem for me converse Que qualquer que eu tivesse Foi por necessidade Do dono de uma boiada O chubatiro morreu Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia O chubatiro morreu Meia-noite no meu quarto Ela vai seguir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E um lençol azul Cortina de seda O seu corpo Menina, bebê, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Solta você, solta você, solta você Seus olhos verdes no espelho Brilham bastante em mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Brilham no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até a noite Menina, bebê, o você tem um jeito Seremos de ser E toda noite no meu quarto Vem me torpecer Me torpecer Me torpecer Ei, 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 ei Se inscreva. Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu duro, solta você, solta você, solta você. Meia-noite no meu quarto, ela vai proguerir. Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir. Você vem, não sei de onde, eu sei, vem me amar. Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar. Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, me entorpecer, me entorpecer. Menina, veneno, menina, veneno. Menino, menino, menina, veneno. Menina, veneno, menino. Menina, menina Menina, menina Paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu peito Ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Ligo mais pros meus amigos Vivo tão calado Quero ouvir! Mais, mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Mais, mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol vermelho E ando no retrovisor Só vi você do espelho Tô abusando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de pressa Eu estou morrendo Quero ouvir! Quero ouvir! Quero ouvir! Mais, mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Volta pro meu corpo Volta pro meu corpo Volta pro meu corpo Perdi o juiz Vai mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Vai mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Quero ouvir Eu quero Volta pro meu corpo Perdi o juiz Perdi o juiz Vai mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo E aí? Eu quero te encontrar de novo Agora a sua mão se abraço no balão Quero ouvir Vai mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juiz Vai mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Soltando aqui em cima pra entender Uma emoção tão grande Você é minha luz Estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o corpo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Sou tão dependente de você Ai, 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 ai Você é minha luz de estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o povo pra paixão Chupa que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem no céu, meu pão de fé, meu bem querer Vem no céu, meu pão de fé, meu bem querer Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Ai, 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 esse amor é bom demais Esse amor marcou-me mais Ai, 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 esse amor, esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor, esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter ti Esse amor não vai ter ti É bailão, é rodeio, festa de filhão também tô no meio É bailão, é rodeio, festa de filhão também tô no meio Uma sanfona puxando a alegria A noite inteira animando a gente Com a rota pé até raiar o dia Onde carona num abraço quente Beber e canto molhando as palavras Pra refrescar a brada do desejo Na brincadeira pode dar romance Se a moçada é chance eu só pego um beijo É bailão, é rodeio, festa de filhão também tô no meio É bailão, é rodeio, festa de filhão também tô no meio É bailão, é rodeio, festa de filhão também tô no meio É bailão, é bailão, é rodeio, festa de filhão também tô no meio Fim de semana o coração se agita Eu me arrumo e me perfumo todo Onde tem festa e mulher bonita Só vou embora quando passa o odo Trago a morena pra junto do peito Bem no compasso do meu coração Eu me agarro na sua pintura A gente faz loucura dentro do salão É bailão, é rodeio, festa de filhão também tô no meio É bailão, é rodeio, festa de filhão também tô no meio É bailão, é rodeio, festa de filhão também tô no meio É bailão, é rodeio, festa de filhão também tô no meio É bailão, é rodeio, festa de filhão também tô no meio É bailão, é rodeio, festa de filhão também tô no meio Festa de filhão também tô no meio Festa de filhão também tô no meio É bailão, é rodeio, festa de filhão também tô no meio Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar e de perder Não preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura E dizer que não te quero Tô negando as aparências E passando as evidências Mas pra que me ter fingido Se eu não posso enganar meu coração Não preciso aceitar que não sou Não preciso aceitar que não sou Chega de mentira De negar meu desejo Mas quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só você Diz que é verdade Que tem saudade Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu me afasto Eu defendo de você Mas depois me emprego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade Eu sou Eu louco por você E tenho medo De pensar Em te perder Não preciso aceitar Que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura E dizer que não te quero Tô negando as aparências E passando as evidências Mas aquele ver sentido Se eu não posso enganar Meu coração Só você Não precisa aceitar Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Não quero ouvir você Não quero ouvir você Diz que é verdade Que tem saudade Você E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Não quero ouvir você Diz que é verdade Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver Diz que é verdade Diz que é verdade Se você ama, não tenha medo Diga pra ela sem pensar Se você gosta, se você sonha Diz só pra ela o que você quer escutar Porque segredo, sim, o segredo é amar É assim um homem quando ama Se você ama, não quer ser Deus, só vem É a mulher que realiza o homem Diga pra ela, eu te amarei pela vida Diga pra ela, ela vai sentir que tem Muito amor pra dar a quem me ama É um homem quando ama Se faz e acho Pra não dizer da sua paixão Mas é tão frágil Que chora à toa E não controla a emoção É uma criança que alguém precisa dar a mão É assim um homem quando ama Se você ama, qualquer ser Deus, só vem É a mulher que realiza o homem Diga pra ela, eu te amarei pela vida inteira Ela vai sentir que tem Ela vai sentir que tem Muito amor pra dar a quem me ama Se você pensa em ser feliz Passa por ela o que sempre você quis Você não vai se arrepender Ela vai morrer de amor E vai adorar você É assim um homem quando ama Uma criança e não controla a emoção É assim um homem quando ama É assim um homem quando ama Diga pra ela Diga pra ela, eu te amarei pela vida inteira Ela vai sentir que tem Muito amor pra dar a quem me ama Ela vai sentir que tem Muito amor pra dar a quem me ama Ela vai sentir que tem Muito amor pra dar a quem me ama Ela vai sentir que tem Muito amor pra dar a quem me ama É. Amigos, amigos, para sempre. É verdade. Certo? Nesse mundo falta muito isso. Falta muita amizade. Falta muita paz. E falta amor. E com certeza, de agora em diante, isso vai ser bem maior. Estamos juntos para que isso aconteça, né, Leandro? Amigos, para sempre, ok? Estar na roça é pra lá de bom O saponheiro é quem comando o som A gente dança mal na sertaneja Tomando cerveja, comendo batom A meia-noite nada é proibido Mulher casada, troca de marido O engraçadinho apaga o lampião E o amassar na mão Fica mais divertido É um mexe-meixe, todo mundo aprontou Faz o que conta, é um beijo-meix E nessa beleza, todo mundo aprontou É o que não sou santo, também todo mês É um mexe-meixe, todo mundo aprontou Faz o que dá conta, é um beijo-meix E nessa beleza, todo mundo aprontou Todo mundo aprontou É o que não sou santo, também todo mês É o que não sou santo, também todo mundo aprontou O saponheiro é quem comando o som O saponheiro é quem comando o som A gente dança mal na sertaneja Tomando cerveja, comendo batom A meia-meixer, comendo batom A meia-meixer, comendo batom Faz o que não sou santo, também todo mundo aprontou Faz o que não sou santo, também todo mundo aprontou Faz o que dá conta, é um beijo-meix E nessa beleza, todo mundo aprontou É o que não sou santo, também todo mês É um mexe-meixe, todo mundo aprontou Faz o que dá conta, é um beijo-meix E nessa beleza, todo mundo aprontou É o que não sou santo, também todo mês Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu for E você, meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só teu Meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo, por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro O homem e uma mulher Juntos profiteiro e virem A meia luz A meia luz, a dois, a sós Então A gente vai sonhar E conseguir realizar O mundo de amor Sem fim Porque só depende demais Eu juro Eu juro Eu juro Por mim mesmo, por Deus O amor do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Por mim mesmo, por Deus Por meus pais Eu juro 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto